A gente muda de assunto agora para falar sobre economia, sobre emprego. Olha só, gente, o Conselho Administrativo da Aralco, a multinacional chilena, que está construindo uma fábrica de celulose em inocência, aprovou o investimento de 4 bilhões de dólares, o equivalente a 25 bilhões de reais na cotação desta semana na construção da fábrica de celulose em inocência. A empresa também definiu a parceria no projeto, a finlandesa Valmet, que cederá a tecnologia e os equipamentos. As chilenas já obteve o licenciamento ambiental e começou a terraplanagem, mas o aval da cúpula da Aralco é mais um passo na concretização do negócio. O empreendimento deverá gerar 14 mil empregos na fase de construção e mais que dobrar a população da pequena cidade de inocência. O investimento de 25 bilhões de reais é o maior projeto da Aralco e prevê uma indústria com capacidade de 3,5 milhões de toneladas de celulose por ano. Será uma unidade muito moderna. O projeto vem avançando e se encontra atualmente na etapa de terraplanagem, na área onde será construída a fábrica. A partir do ano que vem, a previsão para o início de operação da fábrica é para o segundo semestre de 2027, gerando, então, nesse período, 14 mil empregos no pico da obra. E o governador Eduardo Riedel, ele comentou, inclusive, nesta aprovação deste recurso por parte do Conselho da Aralco para dar seguimento a esse projeto. Acompanhe. Pessoal, estamos aqui trabalhando hoje e recebemos a notícia publicada amplamente na imprensa de que a Aralco confirmou pelo Conselho Administrativo o investimento de 4,6 bilhões de dólares em inocência no projeto Sucuriu. Isso significa, mais ou menos, 26 bilhões de reais. É importante esse momento. O presidente me ligou ontem à noite dizendo que estava acabando de sair da reunião, que foi aprovado. E isso confirma, definitivamente, o investimento deles aqui. E o grande ganho do Mato Grosso do Sul é, sem dúvida nenhuma, oportunidade para as pessoas de emprego, de renda, de novas empresas dentro desse conjunto de investimentos que vai afetar positivamente não só a inocência, mas toda aquela região vai ser beneficiada. Obras importantes nós temos para essa região, a 320, 377, a 316, até para seguir junto esse desenvolvimento com a infraestrutura do Estado. Aeroporto de inocência já praticamente bem evoluído, de Paranaíba entregue e assim a gente vai construindo cada vez mais essa prosperidade que tanto a gente quer ver. Então, parabéns à Aralco, obrigado pela confiança no Estado e parabéns ao Mato Grosso do Sul, que todos esses municípios possam ser parceiros desse desenvolvimento, desse progresso, desse crescimento. Grande abraço.